Música Justiça condena a mulher que roubou o bebê no hospital regional da Zanorte Governo anuncia fim do surto da febre amarela, mas vacinação deve continuar Outra mulher sofre abuso em ônibus e novamente o agressor foi liberado E ainda saiba como prevenir doenças do coração Notícias desta quarta-feira no DF no entorno Você acompanha a partir de agora no Bande Cidade 2ª edição Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos A Polícia Federal demorou, mas finalmente concluiu a contagem do dinheiro encontrado em um apartamento Usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima Nada menos que 51 milhões de reais Quem traz os detalhes ao vivo é Juliana Cury Boa noite Juliana, essa quantia realmente impressiona, né? Boa noite pra você Renata, boa noite a todos De fato é uma quantia impressionante Essa inclusive foi a notícia que mais repercutiu hoje Apesar de tantos outros acontecimentos importantes envolvendo a política aqui no nosso país Isso porque Renata, essa foi a maior apreensão de dinheiro vivo da história do Brasil Para se ter uma ideia, até os policiais federais durante a operação ficaram surpresos com a quantia de dinheiro Eles demoraram 14 horas para contar todo esse dinheiro Inclusive com a ajuda de agências da Caixa Econômica e sete máquinas de contar cédulas Agora o dinheiro será depositado em uma conta judicial Lembrando que as caixas e malas com dólares e reais foram encontradas ontem de manhã Durante uma operação da Polícia Federal em um apartamento Que seria usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima em Salvador Gedel está em prisão domiciliar Inclusive lá na capital baiana Ele foi preso por atrapalhar as investigações sobre desvios do fundo de investimentos do FGTS Um esquema ligado ao doleiro Lúcio Fufunaro A defesa de Gedel Vieira Lima ainda não se pronunciou sobre toda essa fortuna Mas é claro que a Polícia Federal suspeita que todo esse dinheiro seja de origem de corrupção E pelo jeito as investigações estão só começando A gente segue acompanhando tudo isso E daqui a pouco no Jornal da Band Outras notícias sobre essa surpresa Essa apreensão surpreendente da Polícia Federal No apartamento que seria de Gedel Vieira Lima Renata Ok Juliana, muito obrigada Boa noite para você E uma pessoa foi presa hoje em mais uma fase da operação Checklist Que investiga irregularidades em vistorias de ônibus daqui do DF As informações com Rodrigo Miranda Marley Afonso de Almeida, preso hoje, é gerente do setor de vistoria da Pioneira Essa nova fase da operação apontou que as empresas de ônibus participavam do esquema fraudulento Que colocava em risco a segurança dos passageiros Quatro servidores, funcionários e dirigentes de pelo menos três cooperativas já estão presos As investigações apontam que eles recebiam de R$ 100 a R$ 800 por cada ônibus liberado E amanhã é feriado de 7 de setembro, dia da independência do Brasil E muitos já se preparam para viajar A gente conversa agora ao vivo com Camila Lopes Camila, boa noite Já existe uma expectativa, agora sim a Camila Já existe uma expectativa de quantas pessoas devem sair daqui do DF nesse feriado? Boa noite Renata, a gente falando de aeroporto, aeroporto daqui de Brasília A previsão é de que 270 mil pessoas passem por aqui Isso quando a gente fala em embarque, desembarque e também conexões A expectativa é que o dia mais movimentado seja hoje São 55 mil pessoas que devem passar pelo aeroporto Foram colocados só para o 7 de setembro 30 voos extras, 30 voos a mais para dar conta desse tanto de gente Querendo chegar ou então sair daqui da capital federal Renata, e hoje nós tivemos na coletiva da Polícia Militar Que falou como é que vai ser todo o esquema de policiamento e também de trânsito Ali na esplanada dos ministérios para o desfile de 7 de setembro Vamos acompanhar 40 mil pessoas devem passar pela esplanada neste 7 de setembro Para garantir a segurança de todos Mais de 800 policiais militares estarão espalhados pelos locais próximos ao desfile Teremos linhas de contenção na área de desfile Teremos linha de abordagem Teremos as tropas do Comando de Policiamento Especializado Rotam, BOP, BP-Shock, o BMT, que é o Batalhão de Motos Além do efetivo convencional que estará ao longo da esplanada, do gramado Para intensificar o policiamento no local E para facilitar o acesso à esplanada foi montado um esquema de trânsito As pistas serão fechadas a partir das 10 horas da noite desta quarta-feira Quem quiser passar do lado sul para o norte terá que fazer o primeiro retorno após a rodoviária Também haverá mudança nos estacionamentos Quem parar nos ministérios do lado norte No fim do desfile será obrigado a deixar o local pela via L4 Já quem deixar o carro nos anexos também do lado norte Terá que seguir rumo a W3 norte O trânsito de veículos na esplanada vai estar interrompido Então as pessoas vão usar as vias N2 e S2 para pararem seus veículos e subirem a pé Vão subir da via de ligação, os acertos que tem da via N2 para N1 pelos ministérios Cruzar o gramado e ter acesso à área do desfile Nós vamos tentar esse ano fazer a saída de quem está nos palanques para a via N2 em direção à L4 E quem está nos anexos dos ministérios, que é o público que acessar a via N2 vai subir em direção à L2 A polícia ainda trabalha com a possibilidade de protestos Cerca de 2 mil manifestantes devem se reunir na esplanada Mas eles ficarão concentrados no Museu da República Inicialmente colocaremos essa linha de revista ali próximo da linha da Praça do Museu da República Para efetivamente fazer esse controle desses manifestantes Eles ficarão nesse local até o término do desfile de 7 de setembro Após isso eles terão liberdade para descer a via S1 com tranquilidade E olha, o Ministério Público do Distrito Federal Iniciou nesta terça-feira o dono do apartamento Que abrigou suspeitos de matar a servidora pública Maria Vanessa Veiga Esteves Depois de um assalto na Asa Norte O MPP pede a reparação por danos morais e materiais No valor de 3 mil reais para cada irmão da servidora De acordo com as investigações Glauber Barbosa da Costa abrigou um homem e uma adolescente No local onde mora, na comercial da 208 Norte No apartamento a polícia encontrou cachimbos para consumo de drogas O homem foi denunciado por ajudar os suspeitos A pena prevista é de até 6 meses de detenção, além de multa O crime aconteceu no dia 8 de agosto Câmeras de segurança filmaram os dois ladrões correndo Depois de terem esfaqueado Maria Vanessa Quando ela chegava em casa, na 408 Norte E a polícia procura três homens envolvidos em um homicídio no Gama O morador registrou imagens chocantes do momento da execução O caso foi na última sexta-feira, mas só agora as imagens foram divulgadas Veja só Primeiro dá para ouvir o barulho de dois tiros Outro homem se aproxima e dispara É possível ver a poeira levantando Depois eles foram para esse carro onde um homem esperava a dupla O crime assustou moradores da região Estou me tremendo O assassinato foi ao meio do dia de sexta-feira no Beco da Quadra 14, no setor oeste do Gama As imagens só foram divulgadas esta semana Madson Turo da Silva tinha 25 anos e morreu na hora Agora preste atenção nesse dado preocupante O infarto é uma das principais causas de morte do mundo Só neste ano aqui no Brasil foram registradas mais de 700 paradas cardíacas por dia De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia E tem mais, cerca de 300 mil pessoas morreram pela doença Fatores que contribuem para esse alto índice são o estilo de vida sedentário e a má alimentação Confira na reportagem de Erika Bley Há menos de dois anos, Danilo pesava 37,5 kg a mais Não fazia atividades físicas Malhar então, nem pensar Esta foto mostra o tipo de dieta que ele mantinha A saúde estava debilitada Era uma alimentação super desregrada Fumante Estressado Dor de cabeça todos os dias Era problemático Até que um dia ele teve dengue Fez uma série de exames E percebeu que precisava mudar os hábitos Deixou o sedentarismo de lado E hoje Malha todos os dias O dia a dia está mais fácil Essa é a verdade Se movimentar é mais fácil Trabalhar é mais fácil Entendeu? Viver é mais fácil Este educador físico lembra que levar uma vida sedentária é muito perigoso Ele afirma que nem precisa ir à academia todos os dias para ser saudável Existem alguns inquéritos, alguns questionários que nós profissionais de educação física utilizamos para poder diagnosticar essa questão O mais simples de todos é o que prega a OMS, a Organização Mundial da Saúde Que a pessoa tem que praticar atividade física de no mínimo 150 minutos semanais E esses 150 minutos semanais podem ser estratificados de acordo com a rotina dessa pessoa Fazer atividades físicas e se alimentar bem são fundamentais para a manutenção da saúde Mas para cuidar do coração é preciso buscar acompanhamento médico Já que em geral as doenças cardiovasculares apresentam sintomas silenciosos O alerta vem deste cardiologista O médico ainda revela que 30% dos pacientes com infarto morrem antes mesmo de chegarem ao hospital É um mal silencioso, muitas das vezes a gente não sabe que a gente tem esse problema Até que ele se manifeste com infarto ou com o próprio AVC Se manifesta algumas vezes de maneira grave Em alguns casos você tem um infarto de alerta como primeiro sintoma A pessoa às vezes nunca sentiu nada e já tem um infarto Por isso que é importante fazer o check-up mesmo que não se esteja com esses sinais de alerta Ele ainda ressalta que segundo o Ministério da Saúde O infarto é responsável por 45% das mortes em pessoas acima dos 45 anos No Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares que mais matam no mundo mesmo Tempo para se cuidar é questão de prioridade Então tempo e prioridade Se você coloca uma prioridade na sua vida Se cuidar, fazer uma atividade física A ver que aquilo ali é importante para você viver mais e melhor Você vai se dedicar àquilo ali e você consegue o tempo Pura verdade, né? E olha, foi condenada a mulher que roubou um bebê de apenas 14 dias de vida do Hospital Regional da Zanorte A pena é de dois anos de prisão e dez dias multa O crime aconteceu em junho deste ano A estudante de enfermagem, Gesiana Lencar, de 25 anos Foi presa na casa onde morava no Guará 24 horas após roubar a criança De dentro da maternidade do Agarram Gesiana fingiu estar grávida e teve acesso à ala do hospital Com o uso de documentos falsos Como a defesa não vai recorrer da decisão A condenação é definitiva e deve ser executada já na próxima semana O Ministério da Saúde anunciou hoje o fim do surto de febre amarela no país A região sudeste concentrou a maioria dos casos Aqui no Distrito Federal houve somente um registro da doença Apesar da boa notícia, o governo alerta para a importância da vacinação O surto de febre amarela no Brasil chegou ao fim A informação foi anunciada nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde O último caso registrado da doença foi em junho no Espírito Santo Ao todo foram 777 casos e 261 mortes Desde dezembro do ano passado até agosto deste ano De acordo com o Ministro da Saúde Foram investidos mais de 66 milhões de reais para controlar a doença Nós fizemos uma grande parceria com os municípios Eles é que praticam a vacinação lá na ponta Os estados coordenam, os municípios é que efetivam Conseguimos administrar o estoque de vacinas Nos preparamos para o funcionamento caso fosse necessário E não foi, mas estamos prontos numa necessidade Para vacinar grandes populações em curto prazo de tempo Aqui no Distrito Federal, até maio deste ano A Secretaria de Saúde registrou um caso Apesar do fim do surto de febre amarela no país O ministro alerta que a doença vai e volta a cada 6 ou 7 anos Por isso, ele avalia que ainda é preciso ampliar a vacinação Há uma grande preocupação porque a cobertura vacinal é baixa em muitos estados